Lua de citim Sei lá o que me dá, só sei que isso me encanta Sapos no quintal, venta, roupa no varal Vai caindo um toró, lá no tororó Cantou um curió, e eu vivo tão só Sabe meu amor, meu jardim tá todo em flor Deu camélio, bom senhor, deu até beija-flor Não é que me deu, vontade do meu Menino que bem menina, seja como for Seja sempre o meu amor, digo o quanto bem me quer Giro o sol se bem me quer Se é bom viver em paz, não abra meu rapaz Não faça o que não quer, não faça o que se faz Lua de citim, tempo quente, além do mim Dia de vadia, dia de vagabundia Dia de adiar, se deliciar Dia de vagabundia vai Caindo um toró, cantou um curió Eu fico tão só, cantou um curió Vagabundia vai Se deliciar vai Caindo um toró, vai Se deliciar vai Vagabundia Caindo um toró Cantou um curió Eu fico tão só Cantou um curió Caindo um toró Lá no tororó Eu fico tão só Caindo um toró Cantou um curió Eu fico tão só Lá no tororó Cantou um curió Vai Vai Se deliciar Vagabundia vai Caindo um toró Vai Se deliciar